Corre, o que falaram? Rápido, rápido, rápido. Por quê? Eles falaram assim que... Viram aqui? Ali! Ele tá ali! Oi, gente! Oi, gente! O Feio e o Luguinho estão aqui comigo. A gente tá indo no Parque Barigui. Porque saiu no jornal, notícias do Moço do Mar tá lá. Que o Moço do Mar tá lá no Lago Barigui. O beijo de hoje é pra Ana Júlia, de Vila Velha, Espírito Santo. Maria Clara, de João Pessoa. Catarina, do Rio de Janeiro. Manu, de Petrópolis. E Caroline, de Joaquim Tavora. Carol, um beijo pra todo mundo aí que pediu. A gente tá indo lá agora por quê? Porque tá aí notícias em todos os sites sobre o Monstro do Mar, né, Ju? Os três de preto hoje, né, lá. Sim, sim. Então, Thaís, acabou de escurecer agora. A gente tá indo lá pro Parque. Falaram que ele tá aparecendo à noite, que tá dando maior repercussão lá. Tem um monte de pessoa assustada. Então, como a gente sabe que ele veio aqui no Colômbito da Ju, a gente tá indo lá agora. Mas antes, se inscreva no canal da Ju. Deixa muito like nesse vídeo. E comente qual é o próximo vídeo que você quer assistir aqui. Vamos lá pegar ele. Vamos lá, gente. Assim que a gente estiver indo, eu já aviso vocês, tá? E nós vamos levar uma câmera noturna. Que eu vou mostrar pra vocês. Lá tem um lago, por isso que ele vai estar lá. Vamos mostrar na câmera noturna. E aqui perto de casa. Como funciona a câmera noturna, pra ver se a gente consegue captar ele. Porque como tá escuro, a gente não enxerga muito bem. Vamos lá, gente. Até já, gente. Vamos, vamos. Vamos, Simóis! Estamos chegando lá, gente. Será que as pessoas estão comentando? Abre aqui, Ju. Os Gustavo estão comentando que ele tá aqui. Olha o Mac. A gente viu Pennywise aquela vez aqui, não foi, Ju? Foi. Não, foi no outro McDonald's. A gente tá chegando, gente, lá no parque. Mostra aqui. Será que tá cheio, Ju? Tá, porque tá muito quente. Gente, tá 30 graus. Olha lá o parque. Olha lá o lago, Simóis. Ele vai estar lá, Ju. Ele é feio. Eu nunca vi ele. Como que ele é? Me conta. Ele é feio. Olha lá. Ele está na festa. Sério? Tem. Não tem filho. Você nunca viu ele de perto? Ele é muito feio, Luiz, Gustavo. Nunca vi. Eu nunca vi a cara desse bicho. Olha o barco pra ele vir. Mostra. Ó, gente. Estamos chegando. E tem algumas pessoas, assim. Simões, tá vazio um pouco, Simões. E você vai ficar cheio, gente. Que cheio. Tá muito calor hoje, Fê. A galera tá vindo aqui. É ali o lado de lá que tem mais gente. Não, tá meio vazio. Não tá cheio, assim. Tá cheio. Ó, chegamos no parque Bariguí, gente. Esse lado aqui é mais vazio. Do lado de lá é mais cheio. A gente vai pro lado de lá, mas já vamos olhando, né. Vê se encontra alguma coisa verde. Vamos parar essa pessoa aqui e perguntar? Vamos olhar aqui, Ju. Tem casa aqui de morador. Será que foram eles que falaram a primeira vez? Gente, é sério. Eu tô real preocupado, Ju. E agora? Já fico olhando aí o cheiro. Eu tô não. Vamos perguntar pra alguém se viu, ó. Tem coisa de lixo. Uma concha ali no chão. Tem uma concha. Que lugar? Lá, passou pra trás. Peraí, vamos voltar. Calma. Que voltar? Põe o carro aqui. Vamos descer. Simões. Simões, é sério. Vamos descer. Simões. Ele tá naquele lago, Ju. Eu tô falando pra você. Eu tô achando muito vazio isso aqui. Mas tem gente, já tem família aqui. E se ele atacar as pessoas que estão aqui? Simões do céu. Tô com medo, sério. Então vamos sair daqui. Vamos embora pra cá. Será? Dá uma volta aqui de carro pra gente ver. Olha o grande que é o lago. Ó, gente. Esse aqui é o lago, ó. Ó. Peraí. Para o carro, para o carro. Tem polícia aqui, gente. Olha aqui. Não tem perigo, né? Não tem perigo. Olha aqui, gente. Ah, vamos ficar aqui então. Será? Lá é o lago. Aqui que é a festa junina que a gente vem. Aqui que é a festa junina que a gente vem. Aqui pode voltar. E volta. Gente, eu tô com medo desse lugar, sério. Tá muito escuro. Mas tem polícia aqui, Ju. Acho que é por causa das notícias que saíram, entendeu? Do jornal dele. Só que eles estão aqui. Meu Deus. Vou estacionar o carro e vou matar o lago. Será? E você mostra onde que apareceu a conchinha. Ai, Ju. Agora não sei se foi aqui ou foi na outra. Vamos descer. Ali, ali. Tô vendo. Ai, meu Deus. Vem ali. Põe aqui o carro. Deixa eu parar o carro aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Meu Deus do céu. Fecha o vidro, fecha o vidro. Eu vi a conchinha. A maior conchinha que ele deixa de rastro. Corre, gente. Vamos, Lu. Cadê a concha, Ju? Pois é, eu achei que era. Era uma pedra. Lu, fica perto de mim. Mostra o lago da mão aqui, meu filho. Eu tô aqui com o Lu. A polícia indo embora? Ah, não. É outra. A polícia indo embora, gente. A gente tá... Olha lá, a polícia indo embora. Tá, gente. Vamos perguntar pra eles se viram alguma coisa. Eu tô de máscara. Deixa eu falar uma coisa, Ju. Escuta aqui, olha só. Fala. Se falaram que esse bicho horroroso tá por aqui, é porque ele tá por aqui. Olha quanta gente. Alguma pessoa a gente tem que perguntar. Vamos direto. Alguém deve ter visto, né? Ah, eu vou tirar minha máscara. Aqui tá tudo aberto. Alguém deve ter visto, né, Fê? Eu acho que é aqui, ó. Vamos ali, ó. Falaram que viram nesse lago, perto dos prédios. Então é aqui mesmo. Mas os prédios estão lá longe, ó. A gente tem que dar a volta. Será? Vamos ver aqui, ó, se tem alguma coisa. Vamos na beira do lago. Vão olhando aí, Lu. Ó, tem muita gente andando aqui, ó. Gente, olha só. Foi nesse lago que ele apareceu mesmo. Cuidado na bicicleta, Ju. O jornal é exatamente ele. Ó, cuidado com a bicicleta, gente. Vamos atravessar ali. Vem, 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 vem. Pera aí, deixa eu pegar meu celular. Pega pra... Isso. Vou iluminar. Devia ter trazido a... Pera, calma, cuidado com esse chão. Tá todo mundo pesado. É. Ju, tá muito vazio aqui, entendeu? Tá muito vazio. Vai lá, filho, perto do Fê. Ó. Vamos andando mais lá perto. O que é isso aqui, Ju? É uma concha. Pena. Pena. Será que é do ser de asa? Nossa, tem duas penas. Ó. Uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Vamos pra lá? Vamos pra lá. Ó, vocês tão vendo esses arbustos assim, ó, na beira do lago? Provavelmente ele tá em um desses. Pera aí, faz assim, me filma daqui de longe. Vou perguntar pra aquelas pessoas lá, uma informação. Tá, pode ir lá, pode ir lá. O que que você viu, meu filho? Tá vendo alguma coisa? Tá vendo uma coisa? Calma aí, meu filho. Não chega muito perto. Gente, além que esse rio, esse lago, tem capivara e tem jacaré. Tá vendo uma coisa banhando ali? Tô. Onde que eu tô apontando? Tem o quê? Tem crocodilo. Ah, não é jacaré? Os dois. Como é que é a musiquinha que a gente canta pro Nick enquanto o Fê for lá perguntar pro pessoal? Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconde a sua barriga, senão o jacaré come a sua barriga e o dedão do pé. Sabe o que que eu acabei de pensar? Que o monstro do mar pode ser atraído por musiquinhas de bichos de lago. E essa música do jacaré, ele tá vindo. Corre, o que que falaram? Sai daqui, vá. Por quê? Rápido, rápido, rápido. Por quê? Eles ensalaram assim que... Viram aqui? Ali! Ele tá ali. Atrás do amor. Corre, Ju! Deixa eu ver o lado. Corre, Ju! Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Cadê o Luiz Gustavo? Gente, eu vou contar pra vocês o que que a gente vai fazer dia 8 de março. Vou sortear uma... Vou fazer uma live no YouTube às 8 horas da noite. E nessa live eu vou sortear uma LOL e uma máscara Ju e sua turma. E quem tiver na live vai colocando o nomezinho e eu vou colocando num papel. E eu vou fazer esse sorteio. Fechou? Combinado? Combinado? 8 de março. Não se esqueçam. Live no canal. Ju e sua turma. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.